Este sábado, milhões de voluntários em todo o mundo limparam praias e zonas ribeirinhas e subaquáticas, assinalando o Dia Internacional da Limpeza Costeira. A iniciativa tem como principais objetivos a conscientização ambiental e alertar para a importância da limpeza das praias, rios e lagos, para a sustentabilidade dos oceanos. Uma das voluntárias afirma que participa nesta iniciativa porque as alterações climáticas e o aquecimento global estão a estragar tudo. Por isso é a altura de nos empenharmos para começar a verdadeira ação. A jovem conclui que os mais velhos podem fazer políticas, mas serão os mais novos a agir. De acordo com as Nações Unidas, todos os anos entram nos oceanos cerca de 11 milhões de toneladas de plástico em todo o mundo. A poluição dos mares levou a Ocean Conservancy a iniciar há mais de três décadas o Dia Internacional da Limpeza Costeira, assinalado todos os anos no terceiro sábado de setembro. Em todo o mundo, milhões de voluntários participaram em milhares de ações de limpeza em mais de 180 países, incluindo Portugal e Brasil.